E aí galera do canal Arquitetura Digital, seja bem-vindo de volta e hoje nós vamos trabalhar as gavetas do nosso móvel, ok? No último vídeo nós marcamos, fizemos as marcações, os vazados das gavetas, tá ok? E aqui nós vamos mostrar o truque de colocar, de fazer a modelagem das gavetinhas. Primeiramente, tá ok galera? Nossa, até eu me assustei agora. Primeiramente nós vamos fazer também o chamfer, tá ok? A gente vai dar uma arredondada dessas quinas aqui, pra na hora de renderizar, na hora de modelar, ele ficar mais bonito, tá ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos selecionar os edges, tá ok? Selecionar todos os edges aqui, tá beleza? Vamos clicar, segurando o ctrl, você clica aqui e dá um ring e ele vai dar toda a volta aqui, tá beleza? Então a gente vai fazer a mesma coisa nesse aqui, segura o ctrl, clica no edge e dá um ring. Mesma coisa, segura o ring, tá ok? Aqui você pode vir, dá um ctrl z, tá ok? Pra ele voltar, segura o ctrl e selecionou, beleza? Mesma coisa aqui, segura o ctrl, ok, solta o ctrl, dá um ring, beleza. Agora pra dar esse chanfro aqui, pra dar essa suavizada, a gente vai usar a ferramenta chanfer. Veja que ele já dá aqui, ó, vamos colocar de lado aqui e vocês vão ver, olha a suavizada que ele dá nas regiões laterais. Obviamente que a gente não quer um chanfer tão grande, a gente não precisa disso, né? A gente tá fazendo um produto quadrado, redondo, arredondado, tá ok? Então a gente vai vir aqui e vai diminuir, colocar só um pouco de arredondamento aqui, ok? E aí a gente vai colocar aqui umas splines, uns edges, uns segmentos, pra ele dar uma arredondada na hora de renderizar. Tá ok? Vamos dar o nosso velho ok e beleza. Feito isso, a gente vai ver que a peça fica muito mais suavizada. Tá beleza, galera? Se quiserem fazer a mesma coisa nesses edges daqui do meio, podem fazer também, não tem problema. Vamos só fazer um aqui pra vocês verem. É a mesma coisa, vem com chanfer, tá ok? Aproxima pra você ver como é que tá o grau aqui, ó. E tá beleza, dá um ok, faça a mesma coisa embaixo. Tá beleza, gente? Isso aqui já é um detalhamento da modelagem em si. Tá ok, ó. Veja lá, deu um ok. Então ele ficou perfeito. Bom, vamos salvar, né? Eu ainda não criei uma pasta pra esse móvel. Vou colocar aquele que... Móvel tutorial. É, só isso mesmo. Esse móvel tutorial, dá um save, beleza. Tá ok. Bom, procure sempre salvar, tá gente? Porque o 3DS Max costuma pregar umas peças na gente. Bom, agora vamos criar nossas gavetas, tá ok? Colocando o nosso... Clicando aqui no nosso quadradinho, que é o nosso 3D, ele vai dar todas as nossas... As nossas vistas, né? Ó, front, end, left, end, front. Tá ok? Vamos mexer aqui no nosso top, que seria o nosso topo. Tá ok? Volto aqui pra nossas ferramentas primitivas. Vamos criar um box, tá ok? Lembrando que vamos abrir um box, numa largura básica, não precisa ser uma largura específica. Aumenta e solta. Tá ok? Clica no ESC e vai lá pra nossa vista front. Veja que ela ficou maior, tá ok? Que a nossa abertura. Isso é meio que óbvio, tá ok? Mas vamos dar aqui um com direito, convert to, to, convert editable poly, tá ok? E vamos abrir. Vamos selecionar aqui os vertex, tá ok? E vamos arrastar... Aliás, desculpa. Vamos selecionar os vertex e vamos arrastar pra lateral, por uma lateral e pra outra. Pra deixar mais ou menos aqui. Aí agora aqui é uma questão de posicionar, certo? Então vamos aqui ó, selecionar essa opção de elemento, que ele vai movimentar todo o elemento, tá ok? E vamos movimentar pra dentro do nosso bloco. Deixa aí um centímetro, um pouquinho pra dentro, tá ok? Do nosso elemento. E a gente já vê aqui ó, que já ficou bacana. Tá ok? Vamos agora acertar ele próximo a nossa abertura aqui. Clica em front pra ele ficar retinho. Seleciona. E aí ó, é só a gente vir posicionando os vertex de acordo com a abertura. Não selecionou aquele nosso outro lado fundo. Seleciona tudo aqui. Ok. De novo, que não funcionou. Vamos jogar pro meio. Ó, joga só um pouquinho ali, só pra ficar certo ali. Lembrando gente, que essa modelagem é muito simples. Então assim, eu tô passando o exercício, porém vocês podem ir sem problema mexendo da forma que você achar melhor. Inclusive foi assim que eu aprendi a usar o 3D Max. É, eu fui vendo muitos tutoriais e fui usando meio que autodidata, tá ok? Bom, você tá vendo que tá dificultando pra gente ver os espaçamentos aqui e tudo por causa da cor dos elementos. Vamos mudar. Seleciona tudo, vem nessa ferramenta e clica na cor. Ok? Ele não mudou porque o vertex tá selecionado. Então vamos selecionar todos aqui. Dá um ok. E ok. Pronto. Agora mudou tudo. Beleza? Da mesma forma aqui, ó lá. E a gente já tem esse espaçamento pronto. Tá ok? Bom, agora vamos criar o de cima. É muito simples. Não precisa criar um outro objeto, fazer tudo isso de novo. Segura o Shift e arrasta pra cima. Tá ok? Deixa mais ou menos onde você quer e solta. Aqui você vai dar só um copy e dar um ok. Maravilha. Beleza. Agora vamos só posicionar ele aqui um pouco pra cima. E aí vamos editá-lo de novo. Certo? Só que agora só as partes de cima. Dá um front e joga ele pra baixo. Maravilha. Pronto. Opa. Vamos lá aqui. Beleza. Aí está. Temos as duas gavetas prontas. Tá? Pelo menos as duas aberturas delas. Tá ok? Então assim, você pode deixar essa gaveta. Tá ok? Vamos tentar aqui, vamos desselecionar. Vamos selecionar os dois elementos. Tá ok? Só pra mostrar. Então vocês podem deixar essa gaveta um pouco pra fora. Certo? Vocês vão ver aqui. Vamos só dar uma olhada. Ela vai ficar um pouco pra fora. Ou deixar ela um pouco pra dentro. Tá? Como tem puxador, eu prefiro deixar ela um pouquinho pra dentro. Tá? Vamos lá. Tá pra dentro. Abertura. Tudo beleza. Ok. Agora vamos copiar esses mesmos elementos pro lado lateral. Como eles são iguais, não tem problema. Segura o shift. Joga pro lado. Tá ok? E posiciona mais ou menos onde você quer. Solta. Tá em copy. Dá um ok. Tá pronto. As gavetas estão prontas. As gavetas do nosso objeto, do nosso móvel. Tá ok, galera? Bom, galera. No próximo vídeo, a gente vai fazer as maçanetas, os puxadores dessas gavetas. Tá ok? Ou, como eu disse pra vocês, procurem fazer sempre teste, sempre fazer a modelagem, usando os exercícios aqui, mas de forma diferente, de uma forma que te ajude, de uma forma que o seu trabalho fique bacana. Tá ok? Mas, nunca esqueça de deixar o seu gostei, tá ok? Dá um clique no joinha lá, de dar uma compartilhada no vídeo, de passar pros amigos, pros amigos verem e também aprenderem, pra vocês ficarem disputando modelagem aí, isso é bem bacana. Pelo menos, eu fiz muito isso, né? Pra ver quem faz a melhor modelagem, o melhor render. Tá ok? Não deixe de se inscrever no canal, galera, que a gente vai mostrar muito mais vídeos, vai trazer muito mais vídeos de modelagem, aqui no canal Arquitetura Digital. Valeu, falou galera, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.